O Madalena O Madalena O Guilherme não se divide Nem tão pouco se admite Queiluoso amor O Guilherme não se divide Até a lua se arriscando um palpite E o nosso poesia Se ativar o galé que eu venci O Madalena O meu peito percebeu E o mar é o meu corpo Comparado ao contrário E fica certo quando o nosso amor desperta Quando o sol se desespera E se esconde para a cena O Guilherme não se divide Nem tão pouco se admite Queiluoso amor Aetherou a luz A risca do palpite E o nosso... ... ... ... O Madalena O Madalena O Madalena Vamos lá